Pegar o pepino, hein? Mas cuidado, manuseando esse negócio. Nós não gostamos muito de pepino. Venha, pepino. Para a sua missão. Eu preciso de te botar pegar. Eu não quero pegar isso. Pega o meu pepino, João. Pega o meu pepino. Vou jogar meu pepino em você, João. Pega o meu pepino. Pega o meu pepino, João. Eu vou esfregar meu pepino em você, meu amigo. Vai! Pegar o pepino. Pegar o pepino em você.